O Presidente da República falava em conferência de imprensa na cidade de Saurimo. O problema das assimetrias regionais e as dificuldades enfrentadas pelas províncias do leste do país foram mais uma vez levantados pelos profissionais da comunicação social. Nós queremos um país desenvolvido. Não diria por igual, mas sem discriminação. Eu ontem dizia ao Bispo da Lunda Norte que o Executivo não tem filhos enteados, só tem filhos. Tem que trabalhar, tem que tratar a todos por igual. E ninguém se deve sentir discriminado, porque efetivamente não existe essa intenção de discriminar nenhum povo, de discriminar nenhuma região do nosso país. João Lourenço garante que o leste não foi esquecido, mas admite que tal como o resto do país, os problemas da região não se resolvem num só dia. Não importa o que um presidente possa fazer, não constrói um país em 10 anos, que é o máximo que a Constituição lhe permite. Um país não se constrói em 10 anos. Cada um deve fazer a sua parte e passar o testemunho a quem lhe vier substituir. O que significa dizer que há coisas que fazemos e vamos inaugurar, o que está a acontecer agora, por exemplo. Há coisas que vamos começar e se calhar será outro cidadão angolano a inaugurá-las. Não importa quem seja a pessoa, o importante é que o Executivo possa trabalhar para o desenvolvimento do nosso país. Desenvolvimento que, para o Presidente da República, passa necessariamente pela eletrificação do leste do país. João Lourenço destaca o projeto de ampliação da barragem do Luachimo na província da Luna Norte. Mas não para por aqui. Estamos também a trabalhar no sentido de interligar os vários sistemas elétricos, o sistema norte ao sistema leste, para trazer energia das fontes de produção. Energia de la uca, energia de caculo-cabaça quando ficar pronta, com linhas de transportação de energia para os pontos que são essencialmente pontos de consumo, porque não têm capacidade de produção de energia em quantidade suficiente. Educação, também estamos atentos a isso. Trazer o ensino superior de qualidade para todos os cantos do país está dentro dos nossos planos e, à medida que vamos conseguindo os recursos financeiros necessários para o cumprimento deste desejo, vamos fazê-lo. O presidente da República falava à margem do ato de inauguração do Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo. O empreendimento, orçado em mais de 77 milhões de dólares, está situado a mais de 2 quilômetros do rio Muangueche, a redor da capital da província da Luna Sul. E aí Obrigado.